Olá, tudo bem? Dando continuação aqui, a gente vai fazer o movimento da dama, as peças do xadrez. A peça do xadrez, as peças do xadrez. A dama é uma peça do xadrez que tem os movimentos da torre e do bispo. Ela é a peça mais poderosa, ela anda em raios bastante distante aqui, na diagonal vertical e horizontal. É a peça mais poderosa. Aqui a gente está usando as estrelinhas aqui para a gente ter uma ideia de como movimenta-se a dama. A gente já fez o movimento da torre, está em outro vídeo aí, depois você vê aí no outro vídeo. E também do bispo, você vê também, também do peão, você vê aí na sequência de outro vídeo que a gente fez, para você aprender os movimentos das peças de xadrez. Você que quer aprender, você que está querendo ensinar alguém, você que está querendo ensinar o seu filho, seu primo, seu vizinho, aí você vai olhando os movimentos da peça de xadrez aí no seu celular, no seu PC. É só para você ter ideia como anda a rainha.